Infelizmente é o fim, a paz aqui não tem periferia, tiro revolta A guerra vai além, nove milímetro, uma traca três, oito zero Corpo no chão, inocente no cemitério, a parede é de madeira, não segura a bala O peito não é de aço, bum, vai pra vala, sistema nocivo destruindo a favela Que tira comida, joga o revólver, mata a paz e traz a guerra, o secretário de segurança é incompetente Sua polícia não protege, atira na minha gente, seja preto ou branco Trabalhador, se tromba na noite, vai seis do tambor, todo dia nessa porra tem finado Tem cabeça decapitada em cima do muro e corpo no mato, criança observando e o trauma no coração Tem mãe desesperada e o sangue espalhado no chão, então é nocivo pra favela O sistema que não te dá opção, pra sair do problema Aqui a vida é triste, eu lamento por ser assim Doença, fome, morte e miséria, infelizmente é o fim Muleque rasgado, mas chorando, um massacre suburbano O rotineiro, o holocausto, urbano Os filhos da puta me traz o cano, o pânico Caos, 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 urbano Muleque rasgado, mas chorando, um massacre suburbano O rotineiro, o holocausto, urbano Os filhos da puta me traz o cano, o pânico Caos, 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 urbano A chuva cai mais uma vez e outra casa desava no morro Pessoas com ferimento embaixo da terra e do tijolo Sua mãe chora, agoniza e grita, desesperada Vendo sua filha entre as lamas soterrada Na rua de cima novamente, mas o cara morre Ficou devendo, fudeu, então descarregaram o revólver Velório na rua, o rabecão vai demorar Vem depois que o cheiro aumentar E o corpo inchada, que tô vendo a cor do sangue no asfalto Que vem do peito do filho da puta do boi no assalto Ou será que o sangue escorreu de uma criança Bala perdida nessa guerra pode matar a esperança Primeiro lugar, no ranking de novo Pois é o país que mais se mata com arma de fogo Destruição, lágrimas, pânico, morte Pra estar vivo nessa porra Você tem que ter sorte até moleque de 10 anos Anda capeta e carregada Segurando ferro na mão, dominando a quebrada Aqui a vida é triste, eu lamento por ser assim Doença, fome, morte e miséria infelizmente é o fim Mola que rasgado, mas chorando, massacres suburbano Rotineiro holocausto urbano Os filhos da puta me traz um cano, o pânico Caos urbano Mola que rasgado, mas chorando, massacres suburbano Rotineiro holocausto urbano Os filhos da puta me traz um cano, o pânico Caos urbano O barraco tá com placa pra vender Outro tiozinho tá com medo, não quer morrer Vive seguro, intranquilo, indefeso No desconforto do seu lar ele está preso Vai trabalhar com medo, com o coração na mão Na volta sua família pode estar no caixão Troca de tiro com a polícia e o traficante A guerra impera nas favelas A violência é constante A mãe no barraco pensando no futuro dos filhos Como será que vão viver entre a miséria e o gatilho? A droga é meu combate, meu povo que se mata na 12 Na glock da rota, se acabando no crack Ponto facultativo, para a morte do governador Dinheiro outro no enterro do finado O opressor e para o meu povo o sofrimento Veneno por veneno, marreteiro Criança aleijado, se fodendo por seu sustento E o governo onde é que esteve? Cadê? Explica então, cadê a melhoria? Só vejo mortificação aqui A vida é triste, eu lamento por ser assim Doença, fome, morte e miséria, infelizmente é o fim A vida é triste, eu lamento por ser assim